Certamente o Gustavo Gaia está prestes a passar pela maior perseguição de toda a sua vida Ele teve a coragem diante da Rede Globo, esse microfone branco aqui Ele teve a coragem de dizer que a Globo é um lixo durante uma coletiva de imprensa Só que ele falou de um modo diferente, ele pegou o microfone e mostrou Isso aqui é a emissora lixo que comanda todas as outras Eu tenho a plena convicção que a destruição em massa da reputação desse cara acontecerá nos próximos dias Não porque ele roubou, não porque ele fez rachadinha, não porque ele desviou o dinheiro do público E sim porque ele teve a coragem de bater de frente com a toda poderosa Rede Globo Vocês vão gostar muito desse vídeo aí Parabéns ao Gustavo Gaia que teve a coragem de se manifestar, cara Porque falar o que ele falou aqui, poucos falariam, tá? Poucos Vou acrescentar algumas informações sobre a nossa viagem para os Estados Unidos recentemente Onde fomos delatar os crimes, as violações contra os direitos humanos que acontecem reiteradamente aqui no Brasil Levamos uma enxurrada de documentos mostrando que o Brasil não é mais uma democracia Mostramos para jornalistas, jornalistas para pessoas da direita, do centro e da esquerda E uma pergunta que foi feita frequentemente é E a imprensa não fala nada sobre isso? O que eles não conseguiam entender depois de ficar comprovado A violação aos direitos humanos, a percepção política, a instrumentalização do Estado Da máquina estatal para censurar o povo brasileiro Para colocar na cadeia pessoas inocentes A pergunta que eles mais faziam é E a imprensa? A imprensa não fala nada? Eu faço uma pergunta para o senhor Pessoal, eu tenho que ir pausando o vídeo assim, senão eu tomo direitos autorais, cara É assim que funciona A Rede Globo está derrubando todos os canais conservadores E eu tenho que ler aqui no comentário ainda Aí, para de pausar o vídeo Eu pausa porque eu não... Essa imagem aqui não me pertence, eu tomo direitos autorais, cara Bom, enfim, eu nem sei porque eu estou explicando isso aí para você também O que acontecerá com esse cara aqui será de... Será uma baita de uma covardia Ele passará, inevitavelmente, pela maior perseguição de toda a sua vida O próximo trecho aqui é onde ele pega o microfone da Globo e diz Essa aqui é a emissora que comanda todas as outras Isso aqui é um lixo A fala dele foi tão forte Eu não sei o nome desse cara aqui Eu acho que é delegado Caveira, sei lá Enfim Ele pegou o microfone e colocou no chão E os outros demais aí, o Hélio Negão, enfim Foram lá pegar o microfone do chão Porque... Eles sabem, cara Eles sabem que a Rede Globo vai vir com tudo A Venezuela é uma democracia Lá tem instituições Na Venezuela tem Ministério Público Na Venezuela tem Parlamento E na Venezuela tem uma Suprema Corte Mas o mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura Sabe por quê? Porque foi um erro que eles cometeram Um erro que o Hugo Chávez cometeu Que aqui a esquerda foi muito mais esperta Lá, eles praticamente executaram a imprensa Aqui, a esquerda cooptou a imprensa Se registrou a imprensa ideologicamente Então a minha resposta pra essas pessoas é Sim, nós temos a imprensa Ou pessoas que se dizem da imprensa Mas elas batem palmas pra isso Ele tá furioso A imprensa bate palmas Pro avanço ditatorial do Brasil Uma imprensa lixo Como essa daqui Que coordena basicamente tudo Que passa pano A gasolina aumentou Saiba por quê Agora o deputado Caveira Vai pegar o microfone E colocar no chão Vai ser repreendido por este O Elenegão vai lá pegar Enfim Os outros deputados não gostaram Da atitude aqui do Do deputado Caveira Que é delegado Caveira Sei lá Mas eu quero deixar uma coisa bem clara Gustavo Gaier Está corretíssimo A atitude dele foi de extrema coragem E certamente, cara Ele pagará um alto preço por isso A Rede Globo virá Se não achar nada Essa Rede Globo Não achar nada Certamente ela vai inventar Ela vai inventar Isso é bom, senhor As pessoas estão Rendo de dengue Mas saiba por que isso é bom Que vergonha Que humilhação Faça isso não Ele falou Faça isso não Porque realmente É triste saber Que se nós não revertermos a situação Os nossos filhos Os filhos dos senhores da imprensa Vão viver numa ditadura E na ditadura Não tem a vergonha Eu vou até votar Eu vou até votar Ele fala assim Não faz isso não As pessoas estão morrendo de dengue Mas saiba por que isso é bom Que vergonha Que humilhação Para terminar e para concluir Porque realmente É triste saber Que se nós não revertermos a situação Os nossos filhos Os filhos dos senhores da imprensa Vão viver numa ditadura E na ditadura Não tem amigo do rei Todos que pensarem por conta própria Serão Irão perseguidos Mas nós vamos continuar Já temos viagem praticamente marcada Para o parlamento europeu Em tribunal de Haia E o mundo saberá Embora a imprensa daqui Trabalhe ativamente para esconder O mundo saberá Que o Brasil é uma ditadura Que persegue a oposição Que não respeita direitos humanos E que a imprensa Passa ban Vou acrescentar algumas informações Sobre a nossa Pausar aqui pessoal Lembrando Temos senadores Sem redes sociais Temos deputados Presos Temos centenas de redes sociais De parlamentares Censuradas Foram derrubadas Milhares De redes sociais De influenciadores De pessoas Como eu por exemplo Que posto a minha opinião Eu temo pelo Gustavo Gaia Realmente está Cumprindo o papel dele Está realmente Fazendo o que prometeu Parabéns ao Gustavo Gaia E eu espero que Deus te abençoe Cara Porque você vai precisar E o que será de você Meu irmão Sem nós aqui Do outro lado Da telinha Trazendo a informação Verdadeira E é justamente por isso Cara Que eles querem Nos tirar daqui Porque trazemos a verdade Eu não tenho dúvida Que nos próximos dias Gustavo Gaia Passará pela Maior destruição De reputação De toda a sua vida Porque falar o que ele falou Na cara da Rede Globo Pegando o microfone Da Rede Globo E mostrando Que a Globo É um lixo Eu nunca vi acontecendo Vamos orar Orar aí Para os nossos Parlamentares da direita Porque aos pouquinhos Eles estão caindo Como vocês viram aqui Teve até uma desavença Entre eles Aqui Pessoal Vou ficando por aqui Deixe seu comentário O que você achou Da atitude do Gustavo Gaia Inclusive Quero convidar vocês A assistir o último vídeo Do canal Caso você não assistiu aqui O Lula Brigando com a ministra Da saúde dele Depois ela caiu em choro Governo da paz E do amor Fez uma mulher chorar Imagina só se fosse Bolsonaro Assista aí É o último vídeo do canal Beleza pessoal Novamente Deixe seu comentário Confira sua inscrição No nosso canal do Youtube Se você estiver Nos assistindo Pela página do Facebook Curta a nossa página Nos ajude no compartilhamento E marque seus amigos Aqui embaixo Para que todos saibam Cara Que a Globo É um lixo Que Deus abençoe Meu irmão de combate Gustavo Gaia Tamo junto Fiquei com Deus O meu nome é Renato Tarouco Uma impressa lixo Como essa daqui Uma impressa lixo Como essa daqui Que coordena basicamente tudo Que passa pano Graças a Deus Direito Tchau.